Hoje em dia, existem muitas promessas de como ganhar dinheiro online. Algumas delas são totalmente inacreditáveis. Porque se elas fossem verdadeiras, todo mundo largaria do seu emprego, faria anúncios na Google, venderia qualquer produto na internet. A verdade é que a única forma de ganhar dinheiro na internet, aliás, ganhar dinheiro de modo geral, que é mais seguro e real, é simplesmente prestar serviços ou vender produtos que seus clientes precisam comprar, inclusive produtos de informação, cursos, vídeos, áudios, livros, etc. Agora, não existe nenhum segredo aqui. O único segredo é estabelecer um sistema, ou seja, uma franquia, que combina produtos e serviços, sistema de divulgação eficiente, econômica, sistema de captação de dinheiro, e sistema de logística, ou seja, entrega do produto. Olá, meu nome é Robert Abraham. Sou autor de dezenas de obras, Power Memory, Speed English e outras. Você talvez tenha lido meus artigos nos jornais, nas revistas, na TV. Nesta ocasião, quero apresentar a você uma excelente oportunidade de negócio para operar diretamente da sua casa. Eu acredito que o Milionário de Bolsa, na sua versão atual, 5.0, contém um conjunto de ideias, conceitos práticos e ferramentas para iniciar seu próprio negócio em casa, duplicá-lo, vez após vez, e prosperar. O Milionário de Bolsa é a melhor e mais real fórmula para iniciar seu negócio em casa que uma pessoa pode seguir. Tem nada acadêmico ali, tudo é prático. O que você tem em suas mãos é o resultado de muitas experiências, fracassos e correções, e correções novamente. Esta sabedoria prática, testada e comprovada, está agora à sua disposição no Milionário de Bolsa 5.0. No meu Milionário de Bolsa, você não precisa vender nada, não precisa ter estoque, não precisa ter conhecimento técnico em HTML, etc. Porque tudo já está programado para você. Não precisa depender tanto da sorte, embora exista sorte, você vai trabalhar mais com as leis da probabilidade numérica. Não precisa de aligar do seu emprego, não necessita a sua presença, e sobretudo você não precisa de dinheiro para iniciar. Quando eu falo que não precisa de dinheiro, eu quero dizer que não se precisa de muito dinheiro. Por 200, 300 reais, já pode começar seu negócio. Agora, assim que você recebe seu kit, Milionário de Bolsa, você estudou completamente, são 14 horas de áudio, três manuais digitais que você tem que estudar. Aliás, assim que você efetuar seu pagamento, vai levar no máximo 24 horas para habilitar você como franqueado do Milionário de Bolsa. De fato, você pode iniciar no mesmo dia que você inscreve e paga e recebe seu kit. O curso é 100% digital. Assim que você for habilitado a receber o seu site, você também vai receber as instruções de como acessar a área restrita do seu site. E na área restrita do seu site, a área administrativa, você vai encontrar o kit Milionário de Bolsa 5.0, você vai fazer o download dela, ou você vai acessar o curso, que é 100% online, são 14 horas de áudio, vídeo, vídeo-aulas, quatro horas de vídeo-aulas, vários manuais e arquivos em PDF. Tem muita coisa ali que você tem que estudar. Deixa eu fazer uma pergunta. O que você acha? Qual é o maior segredo do sucesso de todos os tempos? Você sabe a resposta? A resposta é achar um negócio bem-sucedido, e então copiá-lo. Na verdade, não há tempo suficiente para experimentar, testar e fracassar, e perder dinheiro e tentar novamente. Em vez disso, é melhor copiar algo que já existe, que já funciona. E isso nos leva à ideia da franquia. O Milionário de Bolsa é justamente isso, uma franquia de venda direta na internet, via mala direta, e outros meios que promovem produtos e serviços através da nossa plataforma. A única coisa que você terá de fazer é simplesmente se plugar na nossa plataforma de negócios. Agora, tudo isso é tão sutil que as pessoas que viram meu negócio, meu sistema, várias vezes, nem reparam. Por quê? Porque o Milionário de Bolsa 5.0 utiliza um sistema de filtros inteligentes. Este é um dos segredos que incluem no meu kit Milionário de Bolsa. Antes de continuar, para por um momento, escuta para o meu telecurso de 24 horas. Você pode ver lá embaixo um link, uma imagem de áudio. Você clica nele, você vai ouvir uma mensagem lá. É um simples mecanismo que eu uso para educar meus prospectos, peneirar os interessantes dos curiosos e até vender de uma forma indireta. Agora, a pergunta que vai surgir na sua cabeça é como você vai ganhar dinheiro com o seu Milionário de Bolsa. Existem várias maneiras para ganhar dinheiro com o Milionário de Bolsa, mas a ideia principal é imaginar que você está se plugando a uma plataforma que oferece para você tudo para começar a ganhar dinheiro. Uma plataforma que vem com o seu próprio site clone exatamente como esse que você está vendo aqui. Um site já repleto com áudios, vídeos, textos que convertem prospectos para clientes. Agora, a única diferença entre o meu site e o site do seu... do outro distribuidor é simplesmente o link. O link que vem depois da barra milionardebolso.com.br barra seu nome, barra o nome de fulano. Ok? Então, o Milionário de Bolsa já vem com dezenas de produtos de informação já embutidos nele que você pode vender agora. Isso quer dizer que quando você vende um kit do Milionário de Bolsa, você vai ganhar uma comissão. Se você vende o kit Power Memory, também você vai ganhar comissão. Se você vende o kit Speed English por 360 reais, também você vai ganhar comissão. A comissão vai depender do plano que você escolheu. E se você recruta 30 pessoas que entraram no Milionário de Bolsa e compraram o kit Milionário de Bolsa no plano Bronze ou no plano Oro ou em qualquer um dos planos, você vai ganhar uma comissão também. Seu plataforma também vem com sistema de captação de pedidos via Visa, Mastercard, boletos, depósitos, etc. Eis uma ideia das coisas que você vai usufruir em nossa plataforma de negócios. Seus clientes nem vão achar que você está trabalhando de sua casa porque eu embuti várias iscas inteligentes, imãs, vamos dizer assim. De fato, eles vão achar que você é uma grande e sofisticada empresa. Eu vou ensinar a você um segredo incrível que usa uma série de mecanismos psicológicos para puxar clientes para o seu negócio em casa. Assim, em vez de correr atrás dos seus clientes, eles que vão correr atrás de você, implorando para você comprar de você. Este segredo é tão sutil, tão inteligente que mesmo ele esteja na frente do seu nariz, você nem vai reparar. O melhor de bolsa é um sistema ou plataforma de mini franquia que oferece não apenas os produtos, a logística, mas os elementos mais importantes. Dezenas de mecanismos que puxam os clientes para o seu círculo de influência como o imã. e esta é a primeira vez que um negócio caseiro no Brasil vem com toda esta pilha de matéria super sofisticada para abastecer seu negócio com dezenas de clientes por dia. Agora, você vai me perguntar, Robert, o que é um sistema de marketing magnético? O sistema de marketing magnético é meramente uma sequência de dezenas de formas inteligentes para ganhar dinheiro. no seu kit milionário de bolso você vai aprender várias maneiras para ganhar dinheiro e você vai ter à sua disposição os quatro elementos necessários para ganhar dinheiro de qualquer negócio. A primeira coisa você vai ter os produtos para vender, a segunda coisa você vai ter mecanismos de divulgação, a terceira coisa você vai ter mecanismos de captação de pedidos, ou seja, de receber dinheiro, e a quarta coisa um sistema eficiente de logística de entrega. Nós vamos entregar o produto para o seu cliente. Como nosso franqueado você vai ganhar lucros através da divulgação dos produtos sem a necessidade de ter posse deles. E não só isso, você vai produzir novos produtos e vendê-los vez após vez após vez em outros sites ou blogs seus guardando 100% dos lucros. Os produtos vão servir para você como puxadores virais porque eles vão sempre apontar para o seu site. milionardelbolso.com.br barra seu nome. Você vai oferecer nossos produtos, vai usar nossos modelos de divulgação, vai usar nossos mecanismos para aceitar e processar pedidos. Ou seus clientes vão comprar diretamente do seu site clone. Desta forma, você vai usar nossa plataforma de negócios que utiliza nossos mecanismos de venda que venham em várias formas. Venham em páginas genéricas de internet, venham em formato de cartas de venda, como esta que você está ouvindo. Na verdade, este vídeo é uma carta de venda. Você vai receber também nosso sistema de catálogos de porta a porta, mini catálogo de uma folha, frente e verso para distribuir na sua vizinhança, livretos, audio CDs que funcionam como vendedores virtuais, ou audio trechos que você manda via e-mail que também funcionam como vendedores virtuais, cursos em áudio pela internet, modelos de anúncios comprovados, áudios que você, ou vídeos que você pode colocar no Facebook, cursos em áudio pela internet, modelos de anúncios comprovados, arquivos de MP3 enviados por e-mail, modelos de folhetos, cartazes e técnicas de divulgação gratuitas ou incrivelmente baratas. Aquivos de vídeos genéricos que não apontam para o meu site, que você pode inserir no seu site. Sendo o nosso franqueado, que acabou de se plugar em nossa plataforma de negócios, você pode usufruir a nossa credibilidade e a estrutura operacional. Você vai receber pedidos no seu site, cloning, diretamente dos seus clientes, e você que vai enviar pedidos para os seus clientes através de e-mail. Assim, você vai guardar 100% dos lucros. No seu Kit Milionário de Bolsa, você vai aprender a trabalhar offline, ou seja, fora da internet. É online, na internet. Você é o divulgador do produto. Você é a pessoa que achou o cliente usando nossos filtros inteligentes e ou apontou para a nossa plataforma o seu site clone, que acabou vendendo algo para ele. E seu cliente entrou no seu site, milionardevolsa.com.br barra, seu nome, efetuou uma compra de um dos produtos, pagou, e a compra dele foi confirmada. Neste caso, você vai ganhar comissão sobre a venda. sua comissão é diferente para cada plano. Dê uma olhada nesta tabela dos planos. Você tem os planos, você pode ver na coluna à esquerda, o plano Cyber Cash, Bronze, Prata, Ouro, Platina e Diamante. Cada plano tem preço diferente, tem valor diferente. O plano mais caro, paga mais. A comissão é maior. Tem dois tipos de comissão que você pode ver nesta tabela. Tem a comissão por adesão, quer dizer, comissão por recrutar uma pessoa para vender o próprio site milionário de bolso. Você pode ver que, por exemplo, no Cyber Cash, a comissão por adesão e a comissão por venda é 10%. Se você indicou uma pessoa que acabou entrando no milionário de bolso e pagou 200 reais, você vai ganhar só 10% disso. Se alguém comprou no seu próprio site, você vai ganhar também 10% disso, que é nada. É uma comissão muito barata, muito pequena. Agora, o que começa a ficar interessante é quando você entra no plano bronze. Você paga 200 reais. Além de ganhar um site clone já carregado com todos os produtos, você também ganha o curso Milionário de Bolso, o curso Cyber Cash e o curso Internet Cash Machine. Se você recrutou alguém que pagou 200 reais, você vai ganhar 40%, ou seja, você vai ganhar 80 reais. Agora, se alguém entrou no seu site e efetuou uma compra, comprou, por exemplo, Speed English e pagou 360 reais, você vai ganhar 30%, ou seja, 108 reais em comissão. O que fica interessante ainda mais se você entra no plano oro pagando 500 reais, sua comissão é 50% por adesão e 50% por venda na loja. E assim vai. Tem um link especial no meu site. Entra no Saiba Mais como funciona e você vai ver uma explicação mais detalhada dos planos do Milionário de Bolsa. Agora, tudo vai ser feito automaticamente. A venda será encaminhada para nosso departamento de logística, será enviada para seu cliente. Neste instante, sua comissão será creditada para você de acordo com o seu plano. Assim, você não vai precisar empacotar nada, etiquetar nada, não precisa ficar nas filas dos correus, nada disso. Só divulgar, apontar e fechar. Agora, temos mais de 200 produtos que você pode vender em seu site clone. tudo isso você pode vender com 30% a 75% de comissão sobre as suas vendas, dependendo do plano. Uma outra coisa interessante, eu vou ensinar você no Milionário de Bolsa como ganhar dinheiro vendendo em seu próprio site, infoprodutos, livres de direitos autorais que incluímos no seu kit Milionário de Bolsa. E neste formato, você vai guardar 100% dos lucros. Você vai vender os produtos livres de direitos autorais que incluem no Milionário de Bolsa que são o Kit Publisher que é um conjunto de vários e-books em PDF, o Kit Audio Publisher que é um conjunto de vários áudio CDs ou ativos de áudio que também você pode vender. E também o Internet Cash Machine e o Cyber Cash. Você tem quatro kits que são livres de direitos autorais que você pode distribuir. Agora, a minha pergunta é a seguinte, será que você pode vender dois ou três kits por semana usando o nosso sistema? é bem provável. Mas imagina o que 400 reais, 500 reais por semana pode mudar na sua vida. Também você tem que lembrar que tem um valor educacional no sistema do Milionário de Bolsa. Eu vou ensinar a você o segredo da alavanca, como usar esse segredo para ganhar milhares de reais em propaganda gratuita. Você vai aprender o segredo atrás de qualquer proposta dos patifes e o que faz com que as pessoas acreditem neles. Você vai aprender como usar a plataforma do Milionário de Bolsa para recrutar mais de 6 mil pessoas em seu negócio de marketing multinível. Agora, quando eu falo marketing multinível, eu quero destacar que o Milionário de Bolsa não é marketing multinível, mas ele vai ensinar a você como trabalhar com marketing multinível na forma correta, na forma certa, na forma que gera lucro, não gera perda. Você vai descobrir que muitas coisas que eu vou ensinar para você no Milionário de Bolsa sobre marketing multinível são totalmente opostas do que eles ensinam você lá nas reuniões de oportunidade. Aliás, meu treinamento em marketing multinível é 100% genérico. Ele funciona para todas as empresas de marketing multinível. Eu não indico uma empresa ou nenhuma empresa de marketing multinível. Eu quero que você escolha a empresa, eu vou te dar os critérios de como escolher uma boa empresa e você que vai decidir. você vai aprender como virar o jogo quando alguém envia para você uma proposta via e-mail ou até mala direta. Você vai aprender o segredo sublimo que é o denominador comum de todas as propostas de compra na internet ou mala direta. Você vai aprender como trabalhar com a internet, receber produtos, logística e até páginas para o seu site. Se você acha que está excluído da renda da internet porque não tem produto para vender ou por simples falta de conhecimento, fique tranquilo porque vou ensinar você atalhos para ter seu negócio online em 30 minutos ou menos. Isso mesmo. Você pode ensinar seu negócio literalmente com 7 cliques de mouse. Só segue a sequência no site, entra, cadastra-se no milenário de bolso e você vai ver como isso funciona. Imagina esse conceito. Até agora você vai lá, você vai na loja, você paga. Tira dinheiro do bolso, você paga. Você paga para uma outra pessoa que fica no outro lado do balcão. O que eu vou fazer? Eu vou colocar você no lado do balcão que recebe dinheiro. Ok? Em vez de só pagar, você vai receber dinheiro. Você sabe, muitas pessoas nem imaginam que elas podem cobrar pelo produto ou serviço porque eles nunca montaram suas lojas ou nem osaram de cobrar por algo. Mas no milenário de bolso eu vou ensinar você como ficar conceptualmente atrás do balcão recebendo dinheiro todos os dias em vez de ficar na frente do balcão pagando dinheiro para outras pessoas. Resumindo, o seu kit milenário de bolso é 100% digital, 14 horas de áudio, tem o kit publisher, tem o kit audio publisher, tem o curso milenário de bolso, tem o e-book milenário de bolso, tem dezenas de ferramentas, modelos, mapas, o kit internet cash machine, o kit cyber cash. Tem também o curso chamado como achar de ganhar dinheiro com catálogos de porta a porta. Também inclui isso no milenário de bolso. O brinde a ciência de como ficar rico e o brinde WBS, Programa de Construção de Riqueza. Tudo está incluído no seu kit milenário de bolso. E tenho mais uma surpresa para você. Inscrevendo ainda hoje no plano bronze a diamante, vou incluir também o curso de 4 horas, múltiplas fontes de renda no valor de R$ 90, e inteiramente grátis com sua inscrição. Então, o que você está esperando? Vá em frente, cadastre-se agora e crie seu próprio negócio online que vem junto com o curso de 15 horas de áudio e vídeo-aulas do milenário de bolso 5.0 e seu brinde especial. Múltiplas fontes de renda. Agora, opcional para pessoas que trabalham com outras empresas de marketing multinível. Estou falando isso opcional porque é opcional mesmo. Meu treinamento em marketing multinível no milenário de bolso você vai ter treinamento de marketing multinível. Então, meu treinamento ali é 100% genérico. Ele funciona para qualquer empresa de marketing multinível que você conhece. Pode funcionar para Indoi, pode funcionar para Herbalife, para qualquer empresa que você conhece de marketing multinível. O milenário de bolso é o sistema que vende para você e oferece credibilidade instantânea que você vende mais porque seus clientes vão ser inundados com informação que chega de várias fontes áudios, vídeos, catálogos, arquivos PDF, e-mails, etc. Como eu falei para você, um milenário de bolso é não apenas bom para um milenário de bolso, é bom para ser um negócio qualquer. Se você vende bolos, se você vende, se você é manicurista, se você tem oficina, se você qualquer tipo de negócio, mesmo aqueles que não são negócios que você conhece de ser tradicionalmente online. O meu sistema de marketing funciona melhor de qualquer outro método porque ele separa, ele peneira, ele ensina, ele vende, ele recruta para você 24 horas por dia, 7 dias da semana. Se somarmos todos os componentes do milenário de bolso, você vai ter de pagar mais de mil reais por ele. Isso não é tão diferente dos produtos que são vendidos no Hotmart, por exemplo, tem um curso chamado do lançamento do produto vendido por 1.500 reais. Os princípios de lançamento do produto estão ali no milenário de bolso. Você vai aprender isso. Número um, você recebe um site replicável ou mini site, que é um site cloning. Este site já vem carregado com mais de 200 produtos que você pode vender. O site vem com área restrita, administrativa, onde você pode monitorar e ver suas vendas, ver suas comissões de uma forma transparente. Você recebe o kit milenário de bolso de 15 horas, que vem com kit publisher, kit audio publisher, kit internet cash machine, kit cyber cash, e você recebe os brindes, WBS, a ciência de como ficar rico e múltiplas fontes de renda. Você tem direitos de revenda dos arquivos digitais, direitos de usar nossos áudios, nossos vídeos para fazer download. E tudo isso, se você soma, realmente sai mais de mil reais. Mas quando montei este kit, desejava oferecer tudo o que poderia dar para você para fazer este kit valer muito a pena. E por isso, estou oferecendo um kit milenário de bolso no plano bronze por apenas 200 reais. Aliás, todos os planos a partir do plano bronze, bronze, prata, ouro, platina e diamante, todos os planos recebem o kit milenário de bolso. Tudo isso já está incluído no seu milenário de bolso. Então, seu investimento no plano bronze requer apenas 200 reais. E agora, você tem duas opções. Opção número um, fazer nada, esquecer que você leu esta página, esquecer que você visitou esta página e, na verdade, se você fez isso, você nunca vai aproveitar o potencial da informação e da renda que o milenário de bolso pode oferecer para você. Em outras palavras, você vai deixar de ganhar dinheiro. Pensa sobre quanto dinheiro você vai deixar de ganhar se você não adquire um milenário de bolso. Esta é a primeira opção. A segunda opção é simplesmente tomar uma atitude e investir no milenário de bolso agora mesmo. Vai custar para você 200 reais, pelo menos, para o plano bronze. Mas, e daí? Agora, se você fala para mim 200 reais e muito caro, eu falo para você muito caro e muito relativo. Pensa novamente, pensa sobre os últimos anos. Sabe o que? Pensa sobre os últimos cinco anos. Pensa sobre as suas decisões. Essas decisões geraram dinheiro para você, fizeram para você mais rico hoje. se a resposta é não, então, amigo, você deve investir no milenário de bolso porque este é o caminho para ganhar dinheiro, para iniciar seu negócio. Então, amigo, vá em frente, para de analisar, para de pesquisar, vá em frente, invista já no milenário de bolso e comece a ganhar dinheiro. Sou Robert Abraham, abraços e nunca para de sonhar. e nunca para de sonhar.